Análise de conjuntura social e atualização das diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil foram os temas centrais da coletiva de imprensa de hoje na 61ª Assembleia Geral da CNBB. A segunda coletiva de imprensa da 61ª Assembleia Geral da CNBB foi aberta por Dom Leomar Antônio Bristolin, presidente do tema central da Assembleia. O bispo ressaltou a dinâmica que foi adotada para os trabalhos realizados neste dia de conferência. Nós fizemos uma estrutura para um instrumento labores que vai ser aprofundado nesta edição da Assembleia da seguinte forma. O instrumento labores aparece com três aspectos fundamentais. Primeiro, escutar os sinais dos tempos. Partimos não só do lado negativo, mas do lado propositivo também que já existe. Como analisar esta realidade? O segundo ponto é discernir conversão pastoral, isto é, discernir o que o Espírito está dizendo para nós fazermos. E, finalmente, propor caminhos para a missão. As novas diretrizes gerais estão sendo construídas com base na realidade social. Por estarmos vivendo em um momento de transição com mudanças significativas, o documento que era para ser publicado em 2023 deve ficar pronto só em 2025. Nós queríamos alinharmos as diretrizes ao processo sinodal, porque o sínodo não é só um resultado, é um processo de muita escuta. Nós temos escutado o Brasil inteiro. Dom Francisco Lima coordenou a Comissão de Análise de Conjuntura da CNBB, uma equipe composta por 16 doutores de diversas áreas do conhecimento. A CNBB espera que, quando uma análise de conjuntura é feita, foi o que aconteceu aqui, possa um pouco mais fazer uma radiografia do mundo, da América Latina, do Brasil, nos aspectos sócio, político e econômico. Nós colocamos sempre os sinais de esperanças que tem dentro, não somente as dificuldades que a população do mundo e do Brasil está passando. Então, por isso, isso faz com que, dentro do etos cultural da pessoa, comece a entender que ela tem uma saída, onde todas as portas estão fechadas, existe uma janela ao menos para o alto, como saída. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.